Olá, este é mais um vídeo da minha série Desporto em Portugal. A homenagem de hoje é para o judo, um desporto muito tradicional entre os portugueses. Mas antes de vermos como pintei a tela, deixe o like e partilhe a publicação. Agora sim, solta a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Este quadro ficou muito giro e eu adorei pintá-lo. Se quiser comprar uma obra como essa, entre em contato e faça a sua encomenda. Mas se quiser aprender a pintar a sua própria obra de arte, inscreva-se nas minhas aulas de pintura e venha ser uma artista. Até já! Artes Monalisa, artes para todos!